Olá, bom dia, bom dia a todos, senhoras, senhores que fazem parte desse nosso grupo de trabalho, a todos que nos acompanham também pela TVA, a toda a equipe que está aqui também, muito obrigada pelo apoio e pela parceria. Estamos dando início a mais uma reunião do grupo de trabalho, que tem por objetivo articular os órgãos e instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente, com o intuito de discutir a violência contra as crianças e adolescentes, os direitos das crianças e dos adolescentes, e tornar a rede cada vez mais resolutiva, e aí, nesse momento, fazendo um diagnóstico das ações que estão sendo desenvolvidas já por cada instituição, para podermos potencializar as ações que já estão sendo realizadas. E, na última reunião, acho que está praticamente todo mundo aqui já, então, muito obrigada por estarem mais uma vez aqui conosco, participando dessa discussão, desse grupo de trabalho tão importante. E, hoje, nós, como havia sido combinado, que cada instituição mandaria um diagnóstico das suas ações, que estão sendo desenvolvidas, para que a gente possa compartilhar entre os parceiros, compartilhar entre os participantes, os membros do nosso grupo de trabalho, especialmente para nós, e como isso está sendo divulgado também, como está sendo retransmitido pela TVA, é muito importante também que a gente possa passar essas informações para a sociedade, para que, além dos parceiros, a sociedade saiba o que cada instituição está fazendo, quais são os maiores problemas, e mostrar também que estamos trabalhando em conjunto para buscar caminhos, para construir caminhos e construir soluções. E, com base nisso, nós recebemos aqui, das instituições que fazem parte aqui, nós recebemos o relatório de atividades, então, de duas instituições, que é o Tribunal de Justiça, a Coordenadoria Estadual da Infância e do Adolescente, encaminhada pela desembargadora Rosane, e também recebemos os dados da Undime. Como cada instituição desenvolve um trabalho extremamente importante, eu queria aqui sugerir, e hoje também nós estamos trazendo aqui, a pedido da desembargadora Rosane Portela, para tratar de um assunto extremamente importante, que é o Pacto da Primeira Infância, a juíza doutora Joana Ribeiro, que é a juíza de direito da comarca de Tijucas, para falar um pouquinho sobre esse processo, que também é extremamente importante, tirar algumas dúvidas sobre isso, também falar sobre o que isso significa, falar sobre a Lei nº 3.257, de 2016, sobre a efetivação das diretrizes que estão dispostas nessa legislação, e para que a gente, a partir disso, possa também divulgar as ações, e está sendo feito, tem que ser criado aí o... Agora eu me perdi aqui... Fazer a pactuação e construir o plano estadual aqui de Santa Catarina. Então, acho que a minha sugestão seria que a doutora Rosane pudesse falar um pouquinho, resumir, porque as ações são muitas, mas resumir os projetos, e depois já passar imediatamente a palavra para a doutora Joana, para que ela possa falar sobre esse tema importante, tirar nossas dúvidas, e aí, para a gente fazer um encaminhamento também necessário, para que todas as instituições possam fazer parte dessa construção. Pode ser assim para vocês, doutora Rosane? Alguém tem alguma sugestão? Estou de acordo, deputada. Então, tá bom. Então, vamos passar a palavra para a doutora Rosane, para a gente não perder muito tempo, porque, em princípio, nós temos aqui uma hora para conversar, e aí, como a doutora Joana tem bastante, muitas informações para nos passar, é importante a gente começar logo. Então, doutora Rosane, a palavra está com a senhora. Muito bom dia, deputada. Eu quero cumprimentar a todos os integrantes desse grupo de trabalho, na pessoa de sua excelência. Queria dizer que é uma grande satisfação estar presente nesse grupo de trabalho, pois, afinal de contas, é uma luta muito constante, todas as questões que envolvem a área da infância e juventude e essa política, todas as políticas que envolvem esses seres em desenvolvimento, como a gente costuma falar, de crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento. A gente precisa, sim, estar falando constantemente, porque essa construção não é única só, como eu disse uma vez anterior, não é só do Poder Judiciário, mas é de todas as instituições e autoridades que têm essa preocupação. O Poder Público tem, nós precisamos desenvolver essas políticas e atuar em conjunto, para que a gente possa realmente ter cumprido o que diz a Constituição Federal dentro da doutrina da proteção integral. É algo que a gente precisa estar lembrando sempre. Por isso, eu agradeço muito e tenho enorme satisfação de estar integrando esse grupo de trabalho. Deputada, sobre a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a gente encaminhou os nossos projetos, os meios dos nossos programas. Eu vou tentar resumir. A Coordenadoria tem essa função de dar apoio institucional também aos magistrados, de primeiro grau, em termos de políticas e desenvolvimento de trabalhos em prol da infância. A gente também procura desenvolver políticas dentro do Tribunal de Justiça para que possam os juízes atuarem da melhor maneira possível. E por esse aspecto, então, nós estamos sempre pensando projetos e programas que, dentro da nossa realidade, vão atacar e enfrentar as dificuldades que os juízes acabam encontrando no desenvolvimento de suas atividades. Então, alguns dos projetos que nós temos em desenvolvimento e já implantados no Tribunal de Justiça e no Poder Judiciário, na verdade, eu chamo a atenção para o projeto Conhecer para se Proteger, que nós firmamos uma parceria, o Poder Judiciário firmou uma parceria com o Núcleo de Inteligência e também do Tribunal de Justiça, a Polícia Civil, através da Delegacia Geral e a Secretaria do Estado da Educação, juntamente com a Coordenação da Educação, Direitos Humanos e Diversidade. E o nosso objetivo é a implementação de ações de educação e prevenção às violências perpetradas contra crianças e adolescentes por meio da internet. Eu não preciso falar para vocês o quanto que as tecnologias imormentem a internet impactou a vida de todos nós. A gente está vendo aí nessa pandemia o quanto que nós tivemos que cair e aprender por conta da quarentena, do isolamento. Mas, antes disso ainda, havia uma preocupação muito grande com o uso da internet por crianças e adolescentes que acabam se expondo e acabam, então, dando margem para muitas ações criminosas, os crimes, os cybercrimes, né, que acabam envolvendo crianças e adolescentes, os expondo a pedófilos, aos crimes e violências sexuais praticados também pela internet, além de diversas violências. Por conta disso, nós iniciamos esse programa com essas parcerias que visa atender, tem como público-alvo, alunos da oitava série ao terceiro ano do ensino médio, das escolas da rede municipal e estadual, e estende-se tanto aos alunos como aos pais e responsáveis, aos educadores e servidores da rede de proteção social. Esse trabalho é feito com profissionais da polícia civil, do poder judiciário, que formam, inicialmente, há uma formação específica para isso, e depois nós atuamos, inicialmente, com os professores, passando diversas orientações e instruções a respeito, orientações a respeito do uso seguro da internet e das possibilidades que a exposição pode gerar, a exposição por parte das crianças e dos adolescentes, maiormente os adolescentes, os jovens, e o que isso pode causar. Então, no primeiro momento, o trabalho é direcionado aos professores, depois os nossos palestrantes vão às escolas, fazerem também palestras aos pais e aos alunos, e cada região, na verdade, nós tivemos a oportunidade, esse projeto iniciou um pouco antes da pandemia, nós tivemos a oportunidade de iniciar lá em São Miguel do Oeste, porque lá nós tivemos uma receptividade muito grande por parte do poder público municipal, e nós, naquele momento, foi possível nós trabalharmos com as escolas municipais, algumas estaduais, e várias outras instituições também que, naquele momento, nos solicitaram o apoio nesse aspecto. E nós, então, iniciamos lá por São Miguel do Oeste, porque nós tínhamos também uma mão de obra, vamos dizer assim, humana, capacitada lá, da questão da polícia civil, o que nos proporcionou, então, fazermos lá em São Miguel do Oeste esse projeto piloto. E foi muito positivo, foi muito importante, surtiu bastante, muitos resultados positivos. Por conta disso, logo em seguida veio a pandemia, e nós tivemos, então, que com a pandemia veio a questão que as escolas ficaram em aulas online, enfim, todas as consequências que os senhores também conhecem, e por conta disso nós estamos com esse programa, então, por hora sobre o Estado, mas ele visa justamente evitar e orientar jovens, crianças e adolescentes, para essa questão da violência sexual, não só da violência sexual, a gente fala violência sexual por conta da pedofilia e tudo mais, mas das violências que podem ser praticadas através da internet e do mundo virtual, de modo geral. depois disso também nós temos o depoimento especial, que dentro do Tribunal de Justiça, as questões do depoimento especial, após a promulgação da Lei nº 3.431, de 2017, que estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunho de violência, a coordenadoria da infância foi incumbida, então, de estruturar toda essa questão do depoimento especial. Nós tivemos, então, firmamos uma parceria também com a Polícia Civil, com o Ministério Público, para que os trabalhos fossem estruturados, para atender tanto o depoimento especial, quanto a questão da entrevista investigativa, que são dois momentos distintos. E hoje a gente tem vários profissionais capacitados, todas as, eu não gosto de dizer inquirições, porque o depoimento especial, ele visa o relato livre de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências, políticas, então, não se trata de um depoimento, de uma inquirição, como se fazia nos moldes anteriores, nos moldes de antigamente. Hoje a gente busca proteger a criança e o adolescente da sua, vamos dizer assim, de quando ele for falar novamente, ou falar a respeito da violência sofrida, que ele possa ter garantido o seu direito, inclusive, de não falar se assim desejar. Mas, de qualquer forma, o Tribunal de Justiça insetou, e hoje nós temos capacitação de praticamente todos os magistrados do Estado, nós temos profissionais, tanto magistrados, como entrevistadores, capacitados em praticamente todas as comarcas do Estado, de modo que os depoimentos especiais dentro do âmbito do Judiciário já são realizados com mais garantias, com mais segurança, com mais tranquilidade, tanto às crianças e adolescentes, como aos pais irresponsáveis, no momento em que precisem vir a juízo para, infelizmente, falar dessas violências. Eu tenho aqui também os números de cursos que já foram feitos, enfim, mas esses dados estão nas informações que foram passadas também por escrito. Também é muito importante essa questão que nós firmamos esse termo de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Polícia Civil, para que haja articulação de todos os atores envolvidos nesse sistema de garantias em prol de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências das mais diversas formas. Nós também fazemos, todo mês, né, todo mês de maio, nós fazemos o mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente faz também a questão do Maio Laranja, né, são campanhas para estar sempre reprisando e lembrando, porque a gente não pode esquecer que essas matérias, elas têm que estar sempre sendo lembradas, e por isso a gente faz, né, essas campanhas de maio laranja, nós temos cartilhas também construídas pela Coordenadoria da Infância, que envolvem a disseminação de informações, né, também às crianças, adolescentes, enfim, acerca de com quem falar, com quem se reportar, a questão do Disque Sem, né, juntamente também com a Polícia Civil também faz todo esse trabalho, o Ministério Público também faz esse trabalho, de enfrentamento, mas principalmente de prevenção a essas questões de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O Tribunal de Justiça também tem trabalhado, a partir da resolução do CNJ, acerca da justiça restaurativa, que é uma política que vem encontrando espaço, né, no cenário judicial, e que é realizada e executada através de ações em áreas diversas, recomendadas também pelo Conselho Nacional de Justiça, que instituiu, então, a Política Nacional da Justiça Restaurativa no âmbito judiciário. Esse projeto, essa questão da justiça restaurativa, nós temos trabalhado maiormente na área da infância e juventude, nós temos um projeto muito bem estruturado e muito bem trabalhado aqui na vara da infância e juventude, tendo à frente a juíza doutora Brigitte Remormai e o Ministério Público, que atua junto nesta vara, voltado, então, algumas questões da justiça restaurativa para a infância e juventude. Mas é uma política que ela pode ser aplicada envolvendo diversas outras áreas, porque a gente diz que a justiça restaurativa não é uma justiça comum, uma justiça institucionalizada, vamos dizer assim, ela envolve muito a questão da comunidade, vamos dizer assim, é a restauração do princípio de justiça como valor e, por conta disso, nós temos dentro do Tribunal de Justiça um comitê de gestão institucional de justiça restaurativa que envolve não só a coordenadoria da infância, mas outras coordenadorias, como da violência doméstica, como da mediação, como do do grupo de monitoramento e fiscalização, voltado para essas questões da justiça penal e sistema penal de execução penal propriamente dito. Então, essas políticas de justiça restaurativa, elas podem ser aplicadas em várias áreas e nós já tivemos dentro da infância algumas experiências, alguns casos bem positivos, recentemente a gente teve uma situação de Tuporanga, onde havia ali uma tentativa de uma execução de um plano como houve em Suzana, em São Paulo, e houve ali uma intervenção que foi muito positiva, como hoje também a gente pensa eventualmente de fazer uma intervenção restaurativa, que envolva a comunidade naquele caso de, infelizmente, da Comarca de Penhalzinho, que envolve o município de Saudades. Então, essa questão da justiça restaurativa é algo, e nós temos também cartilha, que explica tudo como é, enfim, mas nós estamos investindo muito nisso, porque nós acreditamos muito que a justiça como valor ela não se faz tão somente através do poder judiciário, e o envolvimento da comunidade e dos demais atores é muito importante, porque nós precisamos fazer com que a justiça seja pensada de uma forma muito mais ampla. São valores diferentes que a gente procura implantar para que não seja tão somente a justiça tradicional que possa ser aplicada pelo, vamos dizer assim, pela comunidade também, ou, enfim, que envolva todos os demais atores do Estado. A gente tem campanhas também de prevenção ao suicídio infantil, que também é realizado todos os anos com materiais informativos. Temos muito orgulho de ter o programa Novos Caminhos, que atendem adolescentes a partir de 14 anos, que são destituídos do poder familiar. A gente sabe que existe um número muito grande de crianças e adolescentes que, após serem destituídos do poder familiar, permanecem em casas de acolhimento e, assim que chegam à idade de 18, 19 anos, têm que sair das casas de acolhimento. Muitos não têm mais família. e é obrigação do Estado, obrigação constitucional de dar suporte a esses adolescentes, no sentido deles ingressarem na vida adulta com autonomia, podendo se manterem. Então, o programa Novos Caminhos é direcionado, é uma grande parceria, hoje a gente tem vários parceiros, nós temos a FIES, que é a Federação do Comércio, AOAB, várias outras instituições que são parceiras e que visa profissionalizar. Hoje, o nosso programa cresceu muito porque ele envolve até a questão relativa ao suporte psicológico, pedagógico de crianças e adolescentes, inclusive, suporte de saúde odontológico, médico, nas casas de acolhimento, para as crianças de menoridade, mas o público-alvo o programa iniciou com os adolescentes a partir de 14 anos para que a gente pudesse estar capacitando, profissionalizando para que assim que eles tivessem que sair das instituições e algo que a gente tem que pensar também, deputada, porque muitas vezes o programa tem trabalhado inclusive no suporte de moradia e às vezes para que esses jovens possam iniciar a sua vida depois que saem das casas de acolhimento, eles têm que ter onde morar e o programa até tem trabalhado de uma forma nesse sentido, mas nós, como política pública, nós teríamos que estar pensando e recentemente eu vi uma notícia aí de um município no estado de São Paulo que o Ministério Público estaria até fazendo uma ação para que aquele município desse um local de moradia para esses adolescentes que já jovens, já adolescentes têm que sair das casas de acolhimento e muitos, muitos mesmo não têm onde morar. Então, essa questão das repúblicas ou de um local de moradia para esses jovens, o programa tem em alguns momentos atuado, mas é algo, é crônico, é um problema que nós vamos ter que olhar com carinho aí na sequência. mas no primeiro momento então o programa Novos Caminhos ele busca justamente isso, essa parceria com demais instituições porque geralmente esses jovens que estão nas casas de acolhimento já são vítimas de abandono de diversas outras violências sociais, vamos dizer assim, e muitos não têm sequer às vezes a capacitação educacional, eles chegam nas casas de acolhimento às vezes fora da escola, às vezes com um déficit de educação muito grande e nós buscamos a partir do momento que eles estão nas casas de acolhimento nós buscamos recuperar esse tempo na medida do possível que a gente tem tentado, né, através dos programas Novos Caminhos e recentemente aí a gente se viu também na imenso de trabalhar com a inclusão digital, né, eu diria que a inclusão digital ela é muito mais ampla, mas como os adolescentes também ficaram, né, as crianças e adolescentes ficaram nesse período de pandemia e com aulas online muitas casas de acolhimento sequer tinham essa possibilidade, sequer tinham equipamentos para poder realizar as atividades e o programa Novos Caminhos então foi atrás de tentar suprir também as casas de acolhimento com equipamentos de informática para que os adolescentes, crianças e adolescentes dessas casas de acolhimento pudessem estar fazendo suas aulas e podendo tocar um pouco a sua vida durante esse período de pandemia. É um programa que nós temos muito carinho justamente porque a gente vê também os resultados que isso tem nos retornado e a gente sempre diz que se nós pudermos estender a mão e conseguirmos resultados positivos para um ou dois adolescentes e nós já vamos nos dar por satisfeitos porque é um ou dois que a gente consegue eventualmente retirar também da criminalidade. O objetivo também do programa é justamente isso, fazer com que esses jovens não busquem o caminho da criminalidade para procurarem se manter a partir do momento que eles saem das casas de acolhimento e não tem o apoio familiar. E por último então, deputada passando por cima de algumas questões que eu tenho aqui também a gente está inserido nessa questão do pacto da primeira infância que essa lei 13.257 que é de 2016 que é conhecido como o marco legal da primeira infância vem a conciliar diversos aspectos importantes nas políticas públicas direcionadas a crianças de zero a seis anos e a doutora Joana na sequência vai poder falar com muito mais propriedade do que eu porque ela tem acompanhado desde o início porque a gente sabe eu dizia antes a deputada que se nós investirmos na primeira infância nós vamos evitar muito e quando a gente fala na primeira infância não se trata tão somente das crianças se trata dos pais mães e responsáveis que estão com a responsabilidade sobre essas crianças porque se investirmos nessa fase da vida já está comprovado que a economia lá na frente vai ser muito grande sem contar que é nessa fase que as crianças estão formando toda a questão psicológica neuropsicológica e a gente tem que recuperar esse déficit que hoje nós temos em relação a políticas públicas voltadas para essa área da primeira infância então sucintamente deputada a gente está envolvido o Poder Judiciário está envolvido no seminário do pacto da primeira infância que vamos realizar agora no dia 19 e 20 de agosto esses seminários já foram realizados em todas as regiões do país a região sul é a última a ser realizado esse seminário onde deverá ser subscrito esse pacto em prol das políticas públicas relativas à primeira infância o Poder Judiciário está envolvido nisso nós vamos firmar esse pacto vamos trabalhar dentro da coordenadoria da infância com todas as as responsabilidades que vai nos serem atribuídas mas principalmente é que a gente possa estar voltando nossos olhos realmente para essa faixa de idade de 0 a 6 anos para que nós possamos ter um olhar diferenciado a respeito dessas crianças porque elas por incrível que pareça a gente pensa tantas políticas e se pensa na violência e tudo mais mas se nós pudermos prepará-los um pouco mais e que eles recebam uma atenção maior nesse período eu acredito que a gente possa estar proporcionando a elas um futuro melhor para que nós não possamos depois tentar resgatar o que nesse momento não está sendo realizado eu da minha parte é mais ou menos isso deputada eu fico à disposição não querendo me adentrar muito me alongar muito resumidamente eram esses aspectos que eu queria pontuar acerca do trabalho da coordenadoria da infância e juventude muito obrigada doutora Rosane nossa muitas atividades muitas ações que o tribunal faz que eu acho que realmente a gente precisa divulgar estava vendo esse primeiro esse projeto conhecer para se proteger quando eu fui a São Miguel do Oeste no ano passado e conversei lá com alguns professores também com o prefeito e aí eles me falavam desse projeto desse programa e estavam muito felizes porque acho que é consenso que se trabalharmos em conjunto e fizermos essa fizermos a prevenção a formação dos nossos professores da comunidade como um todo a gente já faz aquilo também que até a doutora a Joana vai falar agora que é focar na prevenção na primeira infância principalmente para a gente não precisar recuperar esses jovens e adolescentes no futuro então é um programa muito interessante e realmente é uma pena que a pandemia privou as pessoas de participarem mas certamente em breve será possível voltar e aí sim fazê-lo em todo o estado divulgar e buscar parceiros para que ele possa ser desenvolvido em todos os municípios de Santa Catarina eu tenho certeza que vai trazer um resultado extremamente positivo e também só para fazer um comentário depois até quem quiser falar também mas tem essa a campanha de enfrentamento à prevenção e ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes também na semana passada a gente realizou aqui por intermédio da comissão de direitos da criança e adolescente uma roda de conversas também sobre a pedofilia até o conselheiro José Mar participou a doutora Patrícia falando um pouco nós trouxemos aí uma uma pessoa uma mulher para contar a história dela também que sofreu o abuso e o que ela fez como ela transformou a dor em ação então foi muito rico foi um dia de debate muito rico mas é muito triste a gente ter que fazer isso ter que chegar a esse ponto e fazer isso e aí a gente vê como ainda como a gente é carente de ações de prevenção então acho que realmente o que nós estamos tentando fazer trabalhar em conjunto trabalhar em rede o que vocês fazem no seu dia a dia é muito importante para que a gente consiga mudar por menos que seja como a doutora Rosane falou se a gente só salvar uma, duas, três crianças já é muita coisa mas eu tenho certeza que se a gente se fortalecer enquanto rede e se a gente conseguir também trazer o Estado para junto para implementar algumas políticas públicas que podem fazer uma diferença muito grande na vida dessas crianças a gente vai estar fazendo a nossa missão fazendo o que nos compete enquanto poderes públicos enquanto servidores públicos enquanto representantes de instituições públicas que são responsáveis por garantir os direitos da criança e do adolescente eu não sei se alguém quer fazer um comentário sobre os programas ou se a gente a passa imediatamente para ouvir a doutora Joana mas se alguém quiser fazer um comentário acho que pode fazer agora e aí depois a gente passa para a doutora Joana posso cinco minutinhos bom dia deputada bom dia a todas as instituições aqui presentes quero só fazer um comentário e já convidar a desembargadora Rosane para quem sabe numa reunião nossa da escuta especializada estar conosco porque eu vejo o avanço que a gente teve com a lei com o decreto tanto a lei 13.431 quanto o decreto 9.603 como a gente sabe ele não trouxe nada novo a gente já tinha todo esse debate de atendimento a criança, adolescente e vítima ou testemunha de violência mas que não estavam de fato sendo efetivas no dia a dia no atendimento das crianças e adolescentes e aí ele vem a lei e o decreto vem trazer aí um novo processo de organização dos procedimentos para ouvir crianças e adolescentes que é o depoimento especial e a escuta especializada que é feita pela rede de proteção e eu vejo que o depoimento especial já avançou e nós estamos aí no processo de implementação da escuta especializada então quero desde já convidá-la a estar conosco para a gente poder fazer uma troca aí do depoimento especial da escuta especializada enfim que hoje já está bastante claro né o que que compete aí o sistema de justiça o que que compete a rede de proteção e como que a gente trabalha de forma integrada para que essas crianças e adolescentes não sejam revitimizadas né então só para reforçar aí que a gente tem feito um trabalho bem importante aqui no estado agora em relação a esse outro procedimento que é a escuta especializada é isso obrigada Janice também já aproveitar para informar que a FECAM também já encaminhou aqui as as ações que que realiza né principalmente os grupos de trabalho dos quais participa né para dar sua contribuição aí representando os municípios que são a ponta né que são extremamente importantes para que qualquer política pública que seja né aprovada enfim que seja definida que ela seja efetivada né porque são os municípios que acabam acabam implementando as ações né então é um trabalho extremamente importante mais alguém não vi acho que ninguém se manifestou né acho que vamos passar a palavra para a doutora Joana porque para ela ter um tempinho que já são já temos aí faltam 25 minutos para as 11 então para a doutora Joana poder falar e depois a gente possa também fazer as perguntas para ela e tirar as dúvidas então vamos passar a palavra à doutora Joana a palavra está com a senhora bom dia a todos em nome da excelentíssima deputada Marlene Fengler e da desembargadora Rosane eu cumprimento a todos os presentes nesse grupo de trabalho tão importante em que eu apareci aqui assim é num momento muito privilegiado que eu não podia perder então eu estou de férias e com minha casa em reforma eu não consegui melhorar aqui o fundo para não aparecer tudo embalado faltou só me embalar no meu computador eu falei calma eu tenho uma reunião não me embalem mas assim eu não podia perder essa oportunidade o que a gente precisava justamente desse momento em vários atores juntos da proteção para eu falar um pouquinho do pacto e eu já vi aqui umas pessoas conhecidas quero cumprimentar a Sharon nossa defensora pública que está grávida então ela está realmente representando aqui a primeira infância no que diz respeito justamente a esse cuidado desde a gestação então deputada Marlene o que acontece como a lei do marco legal da primeira infância de 2016 eu estudei já durante o mestrado agora no doutorado agora o doutorado é objeto mesmo de pesquisa e o conselho nacional de justiça então quando foi em 2019 percebeu que apesar da lei de 2016 não havia sido feito nada para mudar a realidade das crianças pequenas em que pese já se tivesse conhecimento de que o investimento então de cada dólar que esse cálculo é dos Estados Unidos do James Heckman prêmio Nobel de Economia a cada um dólar que investe na primeira infância você colhe seis a sete dólares então o conselho nacional de justiça na época do ministro Dias Toffoli por meio do Richard Pai King que foi o juiz que bolou essa grande estratégia porque ele é pós tem um pós-doutorado em política pública então ele pela primeira vez inovou uma política pública única no CNJ fez um projeto coletou dinheiro do fundo de direitos difusos e coletivos então um recurso público para que o CNJ pudesse usar esse recurso público para promover o pacto nacional pela primeira infância então gente esse pacto nasceu em 2019 o objetivo do pacto são várias ações uma das ações era fazer um seminário em cada região do Brasil para disseminar o conteúdo da primeira infância outro é fazer cursos eu por exemplo já fiz um desses cursos quando a pessoa faz o curso ela é obrigada a como ação fundamental ao final desse curso promover ações então curso para mais de 20 mil pessoas além disso um diagnóstico da primeira infância em todo o Brasil inclusive eu fui entrevistada eu já participei desse diagnóstico também e ao final quando o objetivo da EDI a todos os lugares do país é de buscar assinatura para que pessoas subscrevam o pacto e esses atores institucionais são vocês exatamente vocês nós Poder Judiciário Defensoria Pública Ministério Público Conselho Tutelar Conselho de Direitos para assinar o pacto em que consiste esse pacto todos que assinarem tem um combinado de que por um ano tem que fazer ações concretas em favor da primeira infância e disseminar conhecimento e fazer isso de forma interdisciplinar como estamos aqui ou seja não é o Poder Judiciário dizer vou fazer tal coisa e todo mundo vai fazer não é todo mundo junto estipular o que que vai ser feito a julgar pelas experiências como a gente nós somos os últimos nós temos a sorte de ter a experiência dos outros uma das experiências fundamentais que devem ser feitas é a construção conjunta do plano estadual então esse é o plano esse é o plano nacional essa é a apostila toda ainda não foi embalada aqui por sorte os meus lindos são os embalados já mas então a gente tem que a partir desse plano nacional se debruçar estudar e a gente construir consensualmente conjuntamente o plano estadual então seria muito importante se hoje a partir dessa reunião vocês pudessem já fazer um um cronograma para uma próxima reunião só para a construção do plano estadual a assinatura vocês todos institucionalmente vão receber o convite quem não receber não é porque não deve fazer parte não é isso é porque tinha um limite de convites tá o CNJ essa lista foi fechada sexta-feira às nove da noite e essa lista fechada sexta-feira às nove da noite dependia dos outros estados então quem não recebeu o convite não quer dizer que não é para pactuar aí tem que nos comunicar pode comunicar a CIJ pode também comunicar pessoalmente que a gente tenta solucionar essa situação aí vão receber então um e-mail do CNJ dizendo que vai ter o pacto tem interesse em pactuar daí respondam sim tá sim depois disso que vem as cláusulas já estou explicando o que já aconteceu já estão recebendo os e-mails então respondam sim aí vem as cláusulas as cláusulas são basicamente essas que eu falei para vocês em um ano fazer diversas ações compartilhar experiências conhecimento compartilhar iniciativas tudo junto tá então isso a gente precisa todos juntos no Estado e eu preciso que todos os senhores estejam enquanto instituições representando no seminário lá no seminário que vai ser 19 e 20 de agosto eu a desembargadora Rosane e a desembargadora Soraya nossa corredora geral de justiça seremos palestrantes estaremos lá juntos e nesse evento então vai ter assinatura do pacto essa assinatura ela é decorrente de um processo eletrônico então é uma coisa bem cuidadosa porque o ministro do Supremo o ministro que é também o presidente do CNJ que é o ministro Fux ele vai fazer uma assinatura única com todos esses pactuantes então tem todo mundo tem que assinar ali fazer o procedimento eletrônico para funcionar direitinho assinatura no dia 19 de agosto quem tiver alguma dificuldade algum problema a gente está organizando um grupo ali da CEIG para ajudar nessa documentação nessa burocracia eletrônica e depois de assinado então eu penso que o primeiro passo seria muito importante esse encontro para construir o plano estadual construir um plano estadual fomentar os planos nacionais para esses planos estaduais existem guias específicos já prontos tem muito material pronto a gente não precisa reinventar a roda é só se apropriar desse conhecimento lá em Tijucas e Canelinha eu estou fazendo algo excepcional que é uma construção dos planos municipais a partir do judiciário eu estou fomentando tá fomentando essa construção só que a gente tem que a gente está andando devagar primeiro porque a gente não tem um plano estadual ainda e a gente teria que estar parametrizado o plano estadual então os planos municipais só vão andar quando o estadual estiver pronto porque cada estado tem sua especificidade depois cada município tem sua especificidade e no futuro então sempre ter essa reunião da rede para implementar vários direitos eu vou falar de alguns deles que são muito importantes e que ações simples podem ser feitas por exemplo o judiciário com os cartórios extrajudiciais podem fazer um programa excelente sobre o registro da paternidade veja a gente não pode falar em primeira infância sem falar da gestação nessa gestação a lei da primeira infância ela inclui o pai desde a gestação então o pai tem obrigação de participar do pré-natal o pai tem direito ao afastamento do trabalho para isso por isso que o marco legal da primeira infância vai lá mudar a consolidação das leis do trabalho a CLT vai lá mudar o direito penal para dizer que a mulher que é presa gestante ou mãe de um bebê mãe de uma criança até os 12 anos ela tem direito a prisão domiciliar ela vai lá mudar então a questão da licença da licença gestação a licença paternidade o pai nos primeiros 6 anos de vida da criança tem que acompanhar pelo menos uma consulta da criança no pediatra veja então que importante esse pai então veja como a gente precisa da saúde da educação mas a gente precisa lá do registro quando a mãezinha vai lá registrar que não registra o nome do pai a gente tentar trabalhar de uma forma que funcione melhor aquele procedimento que existe de averiguação de paternidade que muitas vezes a gente perde a mãe perde o pai o processo você perde a criança fica sem registro paterno então começa lá no registro paterno começa aí também judicialmente nas ações de guarda lá do direito de família guarda compartilhada convivência gente eu peço desculpa pelos barulhos por conta da obra aqui em casa e no prédio então são várias ações mas eu não quero tomar muito tempo de vocês eu teria muita coisa para falar mas eu quero deixar bem claro o seguinte esse momento aqui é muito especial por isso que eu aceitei mesmo em obra nas férias para estar com vocês para a gente se reunir para a partir de então construir cada instituição criar suas ideias trazer a público todos levarem isso adiante e estarmos juntos nos seminários os cursos também vão estar abertos para mais de 20 mil pessoas agora na região sul eles precisam muito que nós da região sul façamos esse curso existe um programa nacional que é o programa criança feliz esse programa ganhou um prêmio internacional esse programa é um programa de visitação as pessoas vão visitar quem? aquelas famílias que tem criança até os 3 anos e que recebe bolsa família e aquelas crianças que recebem VPC ou seja tem criança com deficiência até os 6 anos essa visitação ela é fundamental e para vocês terem uma ideia em todos os estados esse programa está funcionando e aqui em Santa Catarina só um município de Porto Belo que está executando isso porque quando o governo federal abriu as inscrições a gente Santa Catarina não fez tinha a questão o governo o dinheiro é todo do governo federal mas nem todos os recursos são suficientes para pagar os nossos salários estaduais então os visitadores tem um valor que lá no Nordeste é suficiente o que o governo federal paga aqui em Santa Catarina já não é suficiente então aconteceu essa dificuldade e o fato é que agora em julho vai reabrir nós em Santa Catarina a gente tem que impulsionar os nossos municípios os nossos prefeitos municipais a aderirem porque é um programa que a gente não pode perder estão para as nossas crianças em situação mais vulnerável vai ser visitação eles entram nas casas eu conheço todos os vídeos eles entram nas casas ensinam a mãe a olhar no olho da criança repetir as palavras aumentar o vocabulário da criança a cuidar e a educar sem agressão que é fundamental para o cérebro da criança o cérebro da criança vocês imaginem uma árvore que se a gente olhar para a criança se a gente estimular se a gente der atenção se evitarmos tablets telas evitarmos celulares tivermos convivência rica harmoniosa com meio ambiente agradável alimentação saudável essa criança vai ter um cérebro vai ser uma árvore da Mata Atlântica imaginem floresta Amazônia aquela mais alta aquela árvore frondosa por outro lado as crianças são negligenciadas sofrem traumas por violência sexual sofrem traumas por violência da mãe pai brigando discussão agressão falta de nutrição adequada fica uma uma arvorezinha assim aquela arvorezinha do cerrado aí sabe quando lá no futuro vocês dizem mas por que esse adolescente não aprende por que esse menino aqui não consegue entender a matemática por que não consegue entender o português porque essas atividades essas habilidades da matemática do português do conhecimento abstrato da matemática por exemplo exigem um cérebro que tenha crescido o suficiente que tenha recebido todas as conexões feitas todas as conexões necessárias para o escalonamento do aprendizado e tudo isso depende da primeira infância desses primeiros cuidados da mãe exercer a maternidade que é o que o Winnicott chama de a mãe suficientemente boa exercer o apego que é o que o Bob nos ensina que é a amamentação mesmo aquela criança que então que não pode amamentar no seio assim ó amamentar no seio gente é uma universidade que você dá para o seu filho mas se você não pode amamentar fazer o apego seguro segurar no colo cuidar não deixar em hipótese alguma essa criança chorar aquelas ideias de que deixa a criança chorar aquilo ali tudo é uma bobagem já foi tudo derruído pela ciência toda a ciência agora do final do século da década de 90 início do século 21 comprovou toda a importância do apego seguro de várias habilidades que a gente desenvolve na criança com amor carinho afeto e dedicação dos pais essa mãe que está sobrecarregada que está eventualmente sofrendo uma depressão pós-parta e ela precisa desse pai aí ele precisa da mãe da avó toda uma reunião de familiares que dê esse apoio para essa mãe para essa mãe melhorar para vocês terem uma ideia tem um estudo de que mesmo mães que estavam em depressão e que foram suplementadas com ferro porque a depressão também era decorrência de falta de nutrição mesmo suplementadas a criança não teve o ganho suficiente porque a criança recebe toda a nutrição mas a mãe ainda está prostrada aquela mãe prostrada ela não consegue incentivar o seu filho estimular então são várias habilidades que esse programa Criança Feliz por exemplo ele traz com esses visitadores e a gente está perdendo então é isso eu agradeço imensamente poderia ficar aqui amanhã toda falando e gostaria de ficar com vocês mas eu sou obrigada a me ausentar justamente porque o meu home office aqui vai ser embalado muito obrigada a todos muito obrigada desembargadora Rosane por esse espaço por essa oportunidade da sua fala que a senhora cedeu para mim e eu fico à sua disposição à disposição da deputada de todos para a partir de agosto a gente trabalhar intensamente então na organização do seminário das assinaturas do pacto muito obrigada muito obrigada doutora Joana nossa que quanta informação quem sabe a gente traz a senhora novamente numa outra reunião para poder falar mais um pouco sobre isso já que a senhora vai sair eu queria aqui fazer uma sugestão não sei doutora Rosane mas acho que já que a gente vai imagino que todos concordem que a gente faça estabeleça o cronograma para a construção do plano mas eu acho que seria extremamente importante que nós fôssemos orientados pela doutora Joana ou não sei se a doutora Rosane pode fazer isso mas para a gente ter essa orientação para ser uma coisa construtiva e muito prática também e que a gente possa fazer isso de forma efetiva porque acho que com todo conhecimento que a senhora tem a doutora Rosane também obviamente a gente consegue fazer isso de forma mais rápida e com base naquilo que como a senhora mesmo disse não precisa inventar roda já tem outros estados já fizeram então acho que a gente buscar o modelo de outros estados e fazer isso de uma forma eficiente rápida e acima de tudo em rede de forma colaborativa e construtiva acho que talvez essa seja a forma mais eficaz da gente fazer isso não sei se a senhora tem essa disposição doutora Rosane o que vocês pensam sobre isso deputada muito obrigada a gente já está a coordenadoria está trabalhando dando todo o suporte para a realização tanto do seminário e das providências que serão necessárias inclusive orientações a respeito da matéria a doutora Joana já está trabalhando há bastante tempo com esse assunto e por isso inclusive ela estará junto também até pela questão ela está se predispondo porque ela vai estar muito gentilmente de férias e ela está se predispondo então nesse período a acompanhar também a deputada Carmen Zanotto nas visitas que serão realizadas a autoridades normalmente todos os que necessariamente a gente quer trazer para dentro deste compromisso então a Joana aí nesse período de férias ela gentilmente vai estar fazendo essas visitas até porque como ela já fez lá o curso do CNJ e participou de outros seminários ela o know-how ela está mais qualificada até do que eu para estar falando a respeito mas a coordenadoria da infância então está nessa logística e dando esse suporte né todo necessário pode ser através da coordenadoria a gente passar tudo o que for necessário porque a gente também vai receber todo esse material e no que for possível a gente pode estar passando para o grupo sim e como eu disse essas provavelmente né a senhora enfim a presença da Assembleia governador e mesmo nosso presidente do tribunal também nós vamos estar agendando esses encontros para estarmos falando para as vamos dizer as principais instituições talvez a gente não consiga cobrir todas mas para que se possa ter um entendimento melhor a respeito como eu disse das responsabilidades de cada um e sobre o que cada um se comprometeria mas a gente está à disposição sim para podemos encetar e passar todo encetar qualquer informação buscar tudo que for necessário para que a gente possa efetivamente o objetivo maior é tornar efetiva uma lei que é de 2016 e que não se não é incomum isso né deputada não saiu do papel nós precisamos né começar lá na base e aí acabei de mandar uma mensagem para a Janice dizendo mais trabalho né Janice mas trabalho não é problema para a gente né Janice a gente arregaça as mangas e vamos embora né que bom né o importante é isso saber que todos estão empenhados para que isso se concretize eu digo o que começa lá na base o que começa com os municípios é claro que a gente precisa ter o guarda-chuva como eu chamo que é uma política estadual né porque a deputada está falando o tempo todo sobre isso a gente tem que ter articulações a respeito para unir os esforços e que não haja ações isoladas em descompasso com que todos possam falar a mesma língua em descompasso com a política municipal não pode estar em descompasso com a política estadual então nós tendo esse guarda-chuva que vai abarcar todos os princípios e todos os objetivos a gente pode estender os municípios e as cidades que é onde tudo acontece mas ficamos à disposição sim deputada para o que for necessário coordenadoria da infância através de toda a minha equipe e que nós não pudermos a gente vai pedir auxílio até próprio CNJ também para a gente passar as informações para todos os atores que a gente está chamando para serem signatários desse pacto pela primeira infância então concretamente falando também aqui já vou pedir para a assessoria entrar então em contato com a sua assessoria eu acho que seria interessante mais eu digo em termos de pragmaticidade para a gente ter já uma proposta concreta para eles entrarem em contato com a sua assessoria e quem sabe já nos propõe proponha o grupo uma agenda um cronograma para fazer essa construção e a gente submete ao grupo e se tiver se alguém tiver sugestões acrescenta enfim mas para a gente partir de algum já partir de alguma coisa mais ou menos construída com base no que foi feito nos outros estados que daí acho que fica mais fácil para todo mundo também nós temos deputada nós vamos receber a minuta nós temos uma minuta básica que foi firmada lá em Brasília e todos os estados em todas as regiões nós vamos receber eu recebi na verdade acho que na sexta-feira passada vamos dizer assim uma primeira uma primeira minuta mas do que seria basicamente o que nós vamos precisar eu posso então através da secretária da coordenadoria estar passando então para a sua assessoria para já visualizar a respeito está ótimo deputada sim posso cinco minutinhos antes da doutora Joana sair da sala eu queria só fazer uma consideração pode ser pode sim eu sei que não temos tempo hábil hoje mas assim queria só de uma forma bem direta né dizer que o quanto a lei e o plano estadual e os planos municipais são importantes e deixar muito claro que nós não avançamos enquanto municípios na questão dos planos municipais em função principalmente do debate que foi feito desde 2018 em relação ao programa criança feliz então eu acho que numa outra oportunidade quando a gente tiver a comissão que vai discutir o plano e a lei nós temos que diferenciar deixar muito claro que a lei o plano nós defendemos enquanto municípios defendemos enquanto FECAM eu acredito que nós não podemos mais ficar para trás a gente precisa avançar nesse debate no entanto a gente tem análises e posições muito significativas dos municípios pela não adesão ao programa criança feliz e inclusive nós temos documentos que justificam porque que naquela época eu era presidente inclusive do conselho estadual da assistência quando nós negamos a adesão do estado do conselho estadual pelas questões relativas a política de saúde que tinha muito mais característica do que a política da assistência a questão de colocar as mães como linha de frente quando nós não queremos mais que somente as mães sejam responsabilizadas pelo cuidado dos filhos tem um debate bem amplo nesse sentido então assim o que eu queria dizer é temos interesse sim em avançar porque a lei da primeira infância e o plano estadual os planos municipais é uma das ações o programa criança feliz é um dos programas que veio a partir dessa proposta que inclusive já foi reformulado já teve um amplo debate no conselho nacional enfim então e dizer que campinas em São Paulo tem uma experiência maravilhosa na construção do plano municipal da primeira infância inclusive com a assistente social a Jane Valente com a questão do serviço de família acolhedora eu penso que nós vamos conseguir avançar muito aqui no estado e desde já digo que a FECAM tem sim interesse em compor esse pacto até para poder levar essas informações aos municípios e que a gente consiga avançar os municípios têm iniciativas e trabalhos já de excelência na primeira infância que talvez não vieram à tona porque ficou tudo parado tanto o debate da lei quanto do plano em função do programa Criança Feliz e eu acho que nós precisamos distinguir um pouco esse processo e talvez socializar um pouco mais isso e entender que a primeira infância e o pacto não se resume só no programa ele é muito além eu diria que o programa é uma é uma iniciativa daqui um pouco nós podemos ter um programa estadual dentro do SUS do SUAS enfim então acho que vai ser bastante produtiva essa nossa esse nosso grupo estadual para poder avançar então eu acho que é nesse sentido precisamos ter o plano estadual para que aí os municípios se também consigam construir os seus planos municipais e a gente avançar nesse atendimento da primeira infância sim tá bom um prazer ouvi-las aí até porque fica bastante complicado construir um plano municipal se não tem como disse a doutora Rosane um guarda-chuva para dizer criar determinar definir as diretrizes e a partir delas dos municípios fazerem os seus acho que tá certo é isso mesmo e quem sabe numa próxima reunião também a doutora Joana ou a própria doutora Rosane ou quem vocês indicarem possa trazer esse programa Criança Feliz aqui para o grupo e fazer uma apresentação do programa para que a gente também conheça e possa inclusive dirimir dúvidas que a gente tem também muito contato com os prefeitos e aí a gente pode replicar isso também para os municípios inclusive fazer uma reunião quem sabe da FECAM com os representantes por região pelo menos para falar um pouco sobre o assunto mais para frente quando também o plano estadual tiver avançado mas são ações que a gente pode fazer a partir desse grupo de trabalho que acho que efetivamente contribuem primeiro para essa conscientização que eu acho que a gente falta muita informação tanto para os municípios principalmente para a sociedade como um todo mas eu vejo também os próprios gestores que a maioria deles começando agora com equipes novas também com muita falta de conhecimento então é uma também é um desafio muito grande fazer essas informações chegarem para esses para os municípios e eles para que eles possam fazer a sua parte mas acho que é importante que a gente está aqui buscando essas informações compartilhando as informações e a partir disso a gente fazer a nossa parte e contribuir para fortalecer a rede cada vez mais alguém quer alguém mais quer se manifestar porque já estamos realmente chegando ao final sim eu só gostaria eu só gostaria eu sou Neile estou gerente de políticas para crianças adolescentes e jovens da Secretaria de Desenvolvimento Social eu só gostaria de a gente deixar assim para pensar como que este plano vai dialogar com o plano decenal dos direitos da criança e do adolescente porque nós já temos esse plano ele precisa ser revisitado então assim o meu sonho de consumo com esse grupo é que a gente nós temos muitos documentos produzidos no CEDCA eu também sou conselheira do CEDCA do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente acho que o nosso trabalho seria também fazer um diálogo porque os municípios eles 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 têm nos dito que a gente tem feito muito esquartejamento da política acho que essa é a palavra enquanto a gente precisa pensar que existe um plano um plano estadual dos direitos humanos de criança e adolescente que é um plano decenal e quem sabe a gente traria esse plano para que dentro dele olhando essa totalidade dos direitos aonde que a primeira infância entraria nesse plano para que a gente pudesse também coerentemente mostrar para os municípios que é uma política só e que nesta política tem vários nuances várias especificidades melhor dizendo era isso obrigado muito obrigada Neyli mais alguém se não tem mais nenhuma manifestação acho que nós recebemos então aqui mais dois dois relatórios de ações e aí quem sabe na próxima reunião aí a gente já já coloca por ordem de chegada a apresentação de cada um desses dois dois relatórios que seria então da Undime e da FECAM e aí quem sabe se já tivermos uma proposta do cronograma para a construção do plano estadual a gente já possa também passar isso para todos os parceiros e já começarmos também esse trabalho eu queria submeter uma outra questão aqui a vocês que eu eu busquei aqui na nossa assessoria de orçamento aqui da casa a execução orçamentária e financeira da área da assistência social mais especificamente dos programas relativos ou relacionados à defesa dos direitos da criança e do adolescente e ainda não recebemos algumas informações mas elas estão bastante incompletas e eu conversei hoje à tarde aliás vou conversar com o doutor Diogo do Ministério Público do Tribunal de Contas para que ele possa como ele também trabalha com essa fez algumas auditorias no Estado inclusive em alguns municípios para ter uma para ter mais informações mais precisas sobre o que está sendo executado o que não a partir do que está previsto no orçamento ou do pouco que está previsto no orçamento estadual o que está sendo executado e o que não está por que não está então ele vem virar aqui hoje para a gente conversar com a equipe dele também para a gente ter um pouco mais de informações sobre isso e naquela linha da gente ter as informações para poder tentar incluir uma emenda no orçamento para algumas para as ações específicas voltadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente então o que eu queria submeter a vocês ver se vocês concordam se a gente poderia também convidar ou o doutor Diogo ou alguém do Ministério Público de Contas para que eles participem desse grupo de trabalho eu acho que é extremamente importante a gente ter essas informações a partir das análises que eles fazem a partir das auditorias enfim e a gente poder contar também com o trabalho especializado deles no sentido de entender também essa execução orçamentária e buscar aí alternativas também de incluir nas ações já existentes aumentar os recursos enfim mas eu acho que sempre é muito importante a gente ter como base aquilo que já foi feito ou aquilo que não foi feito para a partir disso construir novas ações ou definir recursos garantir recursos para aquelas ações existentes e que por algum motivo não tiveram a sua execução efetivada no orçamento na execução orçamentária de 2021 no caso mas dos anos anteriores também acho que seria interessante ele trazer essas informações para a gente também mas queria submeter a vocês para ver se vocês concordam que daí a gente também encaminha esse convite a doutora Sibeli na verdade ao Ministério Público de Contas mas provavelmente será ele que participará porque ele é que faz esse trabalho nessa área todo mundo concorda sim o doutor Diogo é super ativo então tá bom então eu vou a gente encaminha também para ele o convite para que na próxima reunião se eles claro se eles também puderem participar que eles também já participem e aí também possam ter essa esse conhecimento de cada cada ator aqui que participa que faz o seu trabalho para ver suas dificuldades e a partir disso a gente poder pensar em uma forma de buscar mais recursos mas também não só mais recursos de fazer principalmente esse trabalho integrado em rede que eu acho que é fundamental trazendo aí como por exemplo aquilo que a Janice não a Neylin falou agora há pouco de fazer essa essa conversa esse diálogo entre primeira infância e criança e adolescente enfim do que já existe com o que tem que ser feito para a gente também não fazer isso mesmo não segmentar por quadrados acho que tem que ser ações que caminhem em conjunto e construções sempre conjuntas para a gente ter um resultado mais efetivo eu acho que era isso se alguém tiver alguma colocação para fazer se não ficamos para a nossa próxima reunião agradecendo muito a cada um de vocês que participou e nós vamos também compartilhar não foi feito com o primeiro mas nós vamos agora compartilhar com todos os parceiros com todas as instituições os relatórios de cada instituição para que também quando o representante for falar que cada um já tenha os dados as informações para poder inclusive fazer perguntas enfim sugestões o que for interessante para todo mundo já ter conhecimento tá bom um abraço a todos muito muito obrigada Josemar não só posicionar aqui que hoje eu e o Valdeci estamos aqui representando o conselheiro Gilberto porque ele está de férias não é ah sim sim tá ótimo não tínhamos conhecimento detalhado de tudo que aconteceria mas nós pela falta nós fizemos dois levantamentos fizemos um levantamento já prévio né do que seriam as necessidades do conselho tutelar que você quer saber qual é como podemos enviar isso qual é o meio encaminhe aqui para assessoria da comissão pode ser qual é o e-mail aqui cca bom depois depois o Josemar pode deixar que a assessoria entre em contato que a gente tem o seu telefone tá ok e aí vamos também apresentar esse plano que alguns apresentaram daquilo que nós realizando no âmbito que podemos contribuir com todo o estado perfeito tá ótimo muito obrigada Josemar muito obrigada a todas a todas e a todos um abraço e bom dia boa semana para todos nós muito obrigada bom dia obrigada obrigada obrigada